Miau! Não é uma sapa gritando, hein? Miau! 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 Não é sapa? Você é treteira, viu? Fala sim, vó. Você é pistoleira. Falei, esse sapo é meu, viu, vó? Vou jogar! Falei, esse sapinho é meu. Você é uma pistoleira. Falei ou não. Falei ou não. Vô! Acabou! Foi embora. Fala, não, vó. Dá meu sapinho, vovó. Dá meu sapinho. O sapo não gosta dela? Hã? O sapo tem raiva dela, porque ela arrancou a orelha dele. Ih, que área. E agora, bebê? Você arrancou a orelha da sapinha. Ela tem raiva de você. Ela agora vai morar no brejo. Ih, que área. E agora, vó? Sua feia. Falei, eu não sou feia, não. Sua feia. Eu sou linda, pia. Olha o sapo lhe chamando de feia. Olha o sapo lhe chamando de feia. Sua feia. Sua feia. Sua feia. Falei, não, mãe. Falei, não. Oi, rogada. Se a senhora tivesse dinheiro, a senhora ia fazer o quê? Ia mandar botar dois dentes de ouro na iludantista. Niquei? Niqueiara? Niqueiara. Era o povo chamando. Era Kiara Rica. Boca Rica. É? Eu tô aqui brincando aqui, vó. Eu tava ali na horta de vovó, gente. Molhando ali a horta de vovó. Fiz sissi lá pra perder. Eu fiz sissi ali, gente, pra poder nós comer o abacacinho. O abacacinho quer ser, né, mãe? Eu tô aqui brincando aqui com minha vó, ó. Eu tô brincando com minha vó. Coitadinho da sapa. Coitadinho vai morrer. Olha aí. O bichinho vai morrer. Olha. Olha aí, gente. Olha a bunda. Olha isso. Olha. Aí. Coisa mais linda. De mamãe. Coisa linda de mamãe, gente. Eu tô aqui. Vou brincar com minha vó. Leva o sapinho pra vovó. Leva. Eu vou dar um tapa no pé da orelha dela que ela vai ver. Fala, não, vó. Não, vó. Vai se olhar. O sapinho vai perder os olhos. Cadê os olhos? Quem sabe? Ela já deve ter arrancado. Vai perder os olhos. Vai perder a boca. Eu não quero, não. Vai ali com sua vó. Vai. Anda. Essa que era. Bora. Bora. Vem cá. Vem cá com o vó. Vem. Bota aqui. Bota no colo aqui. Olha aí. Olha aí, gente. Olha pra isso. Olha. Olha. Fala, alô. Ei, tô aqui brincando com meu sapinho. Afimaria. Vixe que mordida baba nesse sapo. Ela pensa que é o quê, hein? Quem sabe? Uma coisinha, um brinquedinho pra ela morder. Né, mãe? Olha aqui a mão com a orelha do sapo. Eita, de acho. Tô arrancando ele do sapo, não, que eu choro. Chora, chora? Choro. Tá arrancando. Hoje a gente tá doida. Ai, gente. Olha lá. Cadê a sapa? Cadê a sapa? Olha. Eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Pera, pega não, vó. Pega não. Minha sapinha não, viu? Pega não. Tchau. Tchau.